E aí galera, tudo bom? Hoje é domingão, 6h55 da manhã, daqui a pouquinho vai tocar o sino das 7 horas, vocês vão escutar aí. Hoje eu vou responder a dúvida de mais um inscrito aí do canal, mais um casal né, é uma família. Então dá uma escutadinha no áudio deles aí agora. Fala Davi, bom dia aqui, boa noite aí, como você tá Davi, tudo bom meu querido? Ô Davi, cara, eu tô pensando em ir sozinho primeiro e depois pagar as minhas passagens, um dois, três meses de trabalho aí Davi. Tô vendo que tem empreiteira aí que tá dando meio umas mancadinhas de vez em quando aí né. Você acha melhor fazer isso né Davi, eu vou primeiro, ajeito as coisas, mando dinheiro pra minha esposa, compro as passagens, eu compro aí mesmo, dá pra ela retirar aqui. Será, se eu comprando aí alguma agência de viagem, dá pra ela retirar aqui no Brasil Davi? Então como você me dá uma informação sobre isso Davi? É, quanto mais ou menos eu vou gastar aí por mês assim, de uma kitnet pequenininha, solteiro né, pra mim sozinho. E depois eu vou alugar um grande pra mim aí, pra minha esposa, minhas duas filhas. Dá uma ajuda sobre essa pesquisa aí Davi. Ó, como vocês viram, é um chefe de família né, eu já venho falando com esse casal aí no WhatsApp já tem um certo tempo. Então é ele, a esposa e o filho, o filho nasceu aqui no Japão, eles já moraram aqui no passado né, já sabem como que é a rotina aqui. Já falei bastante coisinha pra eles né, só que ele tá com esse pequeno receio de vir com a família, porque realmente existe aquela parte que ele comenta aí das empreiteiras né. Algumas empreiteiras já abusaram mesmo da galera e desses últimos tempos agora. No passado não, no passado não era tanto assim, parece que eles eram mais honestos agora. Eles contratam, o que que tá acontecendo? Contrata a pessoa, chega aqui, o emprego prometido não é mais aquele, eles empurram você em outro emprego né, promete lá um salário de mil, mil e duzentos, mil e trezentos a hora, chega aqui e te empurra num serviço que vai ganhar oitocentos, novecentos de ienes. E aí você pra não ficar parado, acaba se sujeitando a isso. Então esse é o medo dele acabar vindo aqui pro Japão e passar perrengue com a família. Quando eu vim, eu também tive esse medo. Então nós pensamos o que? Vamos largar nossa filha aí no Brasil com a minha irmã. A gente vem, fica aí três, quatro meses, junta um dinheirinho legal, né, e traz elas. Só que aí acabamos optando por minha família inteira mesmo, que seria melhor. O dinheiro que eu ia trazer e gastar com as passagens, eu vim financiado. Eu paguei só a passagem da minha filha. Desculpa o barulho da cigarra aí galera, agora é época. E os japoneses parecem que gostam, cara, disso. O meu vizinho lá, ele passou veneno e acabou com esses problemas. Passou um espanto a cigarra na árvore e acabou. Esse aqui e o outro da esquina ali, parece que gosta, cara. E a junta é o dia inteiro a sua cigarra cantando. Então vamos lá, vamos voltar ao assunto aí. Eu vim, financiei a minha passagem da minha esposa, porque se desse errado, se a empreiteira nos sacaneassem, nós teríamos mudado de emprego. E com o dinheiro da passagem eu pagaria a mudança para outra cidade e teria um dinheiro para ficar bem até começar a trabalhar em alguma coisa que eu gostava. Porque não é porque você vem financiado que você é obrigado a ficar naquela empreiteira. É só você abandonar o emprego e procurar outra coisa melhor, se eles não cumprirem com a parte deles. O financiamento você paga aí no Brasil. Você arremete o dinheiro para lá, faz a arremetência do dinheiro e vai pagando aí parcelado. Então, o que eu acho a primeira pergunta sua a respeito de vir com a família ou vir sozinho? Eu acho legal você vir com a família, tá? Venha com a família. Por quê? Porque aí vocês já vão ver, né? A criança tem, se não me engano, nove anos ou dez. Não lembro agora, não recordo. A cabeça está um pouco cansada ainda. Então, vocês vêm e para a criança vai ser legal vocês saírem e fazerem tudo em família, vocês conhecerem os lugares juntos, tá certo? Ó, sete horas. Então, vai ser legal vocês conhecerem tudo isso junto. Você, o menino, a esposa, né? Lógico que é adulto e já conhece tudo, mas às vezes vocês vão vir para uma cidade diferente, é legal conhecer tudo junto. A criança vai se sentir mais motivada, né? Mais animada. Outro ponto, né? A respeito da empreiteira. Você tem medo de vir e a empreiteira de sacanear. O que eu posso te dar conselho? Vai lá na agência que você está vindo e pesquisa bastante sobre essa oferta de emprego aqui no Japão. Quem está trabalhando nessa empreiteira aqui, tem algum contato para você falar com essa pessoa que está aqui ou não? Porque eu acho que isso é importante. Aí você fala com a pessoa, ô, Davi, tudo bem? Você está trabalhando aí na Musashi? Não trabalha. Como que é? Você ganha bem, a empreiteira te trouxe certinho, ela está pagando tudo certinho, é a hora combinada mesmo. Quanto tempo você ficou parado? Aí fica mais fácil você ter uma noção, tá? Empreiteira grande e empreiteira pequena estão aprontando. Então é difícil falar, a empresa grande aqui não vai aprontar. Algumas empresas grandes já aprontaram muito aqui. Está cheio de vídeo aí no YouTube falando dessas empreiteiras aí. Eu mesmo já falei de algumas em outros vídeos. É só vocês dão uma procurada no canal aí. Outro ponto. Você fala em vir sozinho. Então respondi. Eu acho melhor vir a família inteira para também te dar o apoio psicológico aí, né? O segundo ponto sobre empreiteira, dá uma pesquisada antes. Aí você fala em vir na frente, né? Trabalhar dois, três meses e comprar a passagem para mandar depois. É fácil. A passagem é barata, né? Aqui no Japão você vai pagar uns 120, 130 mil. Depende da época. Você compra a passagem e ela retira no guichê da companhia aérea lá no aeroporto, aí mesmo no Brasil. Ela apresenta o passaporte e eles emitem o guichê. Ela vai no guichê, apresenta o passaporte, eles emitem o bilhete. É na hora que emite. Aí você fala de alugar um apartamentinho pequeno, tipo uma kitnet. Hoje as kitnets aqui estão em torno de 30 mil ienes. Aí você tem que pagar uma luz, né? E o gás acaba saindo por uns 40 mil. Então é a média que a galera está gastando hoje aqui em Fukuroi, 40 mil ienes numa kitnet. Tá certo? Depois você arruma um apartamento maior em torno de 50, 60 mil. Tem casa mais barata? Tem. Tem sim, você tem que procurar. Mas de empreiteira, para quem vem no começo, você prepara de 30 a 40 mil. Fora que hoje tem chacai roquem também para pagar. Então não é só a kitnet, água e luz. Tem o chacai roquem. Você menciona em trazer uma quantia em dinheiro. Quanto que você acha que deve trazer? Se você vai vir sozinho mesmo, eu acho que uns 3 mil reais para um homem. É para homem esse valor. Uns 3 mil reais, acho que dá. Dá para passar um mês sossegadinho sim. Uns 40 dias. Porque você vai comprar arroz, cara. A única conselho que eu te dou é já traga uma panela de arroz aí do Brasil. Porque se você for comprar uma aqui, já é 300 reais que você vai ter que pagar na bucha. Uns 380, 400 reais você vai pagar numa panela de arroz. Então traga do Brasil, que custa 120, 150 reais aí. Metade do preço, já economiza. Então, vamos lá. Agora vamos dar uma recapitulada. Eu acho legal você já vir com a família inteira. A passagem você consegue comprar aqui para ela retirar aí no Brasil. Apartamento, se você vier sozinho, você vai pagar uns 30 mil ienes. Se você vier com a família, você vai pagar em torno de 50 a 60 mil. Se você vier sozinho, traga aí uns 3 mil reais. Acho que dá se vier com a família, uns 7, 8 mil reais. Porque criança gasta muito, muito mesmo aqui no Japão. Vocês já viram aquele vídeo que eu falei da minha filha? Quanto que eu gastei? Lá no vídeo que eu mostro os gastos que eu tive na escola, para minha filha, foram um pouquinho altos. Só de escola eu gastei aproximadamente uns 3 mil reais hoje. Com a cotação de hoje, uns 3 mil reais. Para colocar lá na escola. Tá? Se puder, venha com a família. Se não der, não tem jeito. Se for vir com a família, pesquisa antes. Sobre a empreiteira que está contratando aqui no Japão. Não é aí no Brasil. Aí no Brasil é uma agência de emprego. Agência de emprego é bem diferente do empregador. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você vai aí no Brasil procurar emprego na agência de emprego, ele fala, tem aquele emprego lá. Se o emprego é bom ou não, eles não sabem. Ele não tem como garantir. Eles só estão fazendo intermediação. Então, venha com a família. Pesquise sobre a empresa aqui no Japão. Se ela é boa ou não. Se você vier sozinho, traga aí uns 3 mil, 4 mil reais. Traga também uma panelinha de arroz que vai te ajudar bastante. Eu já mostrei um vídeo do celular, né? Falando do celularzinho, pra você trazer o celular e usar aqui no Japão. Tem um vídeo aí no canal. E deixa eu ver o que mais. A passagem você compra aqui e tira aí também normal. Lembrando que se você vai vir financiado, demora um pouquinho mais pra você conseguir comprar passagem pra duas pessoas. Você vai levar uns 4 ou 5 meses aí pra conseguir comprar. Porque o seu salário vai ser baixo. Quem paga passagem financiado, pega a média aí de 70 mil ienes por mês. É esse o salarinho que vocês vão receber aí. Tá? Eu acho que é isso aí. Espero ter respondido as dúvidas. E valeu. Um forte abraço aí. Davi no Japão.